Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, então roda a vinheta aí! Bom né, como vocês viram aí no título, sim, é o mesessar da Sofia, inclusive ela tá lá no colo da minha mãe brincando, deixa eu ver se consigo dar zoom. Gente, a câmera frontal não dá zoom, mas ela lá atrás, ó. Ela é feliz! Olha lá, gente, não tá dando pra ver, mas ela tá até balançando os bracinhos. Você quer vir na mamãe? Mamãe não vai pegar agora não! Bom gente, eu vou organizar as coisas aqui do mesessário dela, tá? Que é de oito meses, o mesessário dela desse mês vai ser no tema chapeuzinho vermelho, tá? Não vou ficar enrolando nesse vídeo, tá? Se você chegou, deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Que eu vou começar a organizar as coisas. Tem docinho, tem bolo, e o bolo, gente, tá a coisa mais linda do mundo. Os docinhos, eu tive que roubar uma coisa por mim, tá, gente? De verdade, eu nunca comi uns docinhos tão gostosos assim na minha vida, só lá em São Paulo. Mas depois que eu vim pra cá, nunca mais comi. Colocar aqui o celular da gente do Light, pra começar a gravar processos de arrumação. Ah, e não se esquece, tá, gente? Se você não é inscrito, se inscrever e deixar o like, tá? Porque o like é importante pra mostrar que você gosta dos vídeos, né? Então é isso aí. Bom, gente, eu vou começar na arrumação, né? Vem essa cartinha aqui, que depois eu vou ler aqui com vocês, ó. Lá da Mi e Maria, né? Que no mês passado também elas me mandam esses personalizados. Que os personalizados, elas são maravilhosos, né, gente? Então, aqui, que... Gente, olha o tanto de coisa que tá dentro dessa caixa. Vou chegar com vocês aqui mais perto, que aí fica melhor pra vocês verem, ó. Deixar a roupa dela aí, patinha na tela pra vocês. Mostrar um pouquinho aqui, ó. Ó, tem esse prota-retratinho, ó. Olha aí, que lindo, que coisa maravilhosa, gente. Da chapéuzinho vermelho, ó. Eu não faço aqui, tá? E a da chapéuzinho vermelho também, ó. Tá vendo, gente? Então, eu vou colocar os outros temas aqui. E não vai dar certo, hein? Esse é só. Aí, ó. Aí, aqui, tem os negocinhos pra eu montar, né? Ó. As cartonagens pra mim montadas com fitinho, eu venho com tudo, ó. Veio vários. Aí, eu vou montar, ó. E o negócio em capônia, assim, tá vendo? Acho que... Deixa eu ver aqui mais aqui, gente. Eu vi coisas aqui, que é do... De outro aniversário, eu mostrando aqui pra vocês. Esse mesmo, acho que é assim. Ó, deixa eu esconder aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, gente. Ela colocou errado. Ela colocou Sofia sete meses, mas era Sofia oito meses. Nossa. Tá muito empobre a nós, né, gente? E aí E aí E aí E aí O que é isso que eu vou fazer? O meu pídeo é muito lindo. É muito lindo. Se inscreva. 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 Saí. Bom, gente Ficou pronta A mesa ficou linda, não ficou, mãe? Ficou Olha como é que ficou linda Mandaram um tanto de docinho Vou deixar a roupa pra Sane aí na frente Mandaram esses docinhos Gente, eu experimentei um desses docinhos Eles são maravilhosos Ela mandou muitos docinhos Até perdi a conta Olha como é que enfeitou a mesa esses docinhos Os personalizados já mostrei pra vocês O bolo também Nossa, ele tá lindo, lindo, lindo Eu só quero experimentar ele pra ver o sabor Porque, gente, nossa, tá tudo cheirando bem Os docinhos eu já experimentei, são ótimos Só esse bolo, gente, que eu achei muito bonitinho Que ela jogou paçoca aqui Pra fazer como um caminho até a casa A chapéuzinho vermelho, o roubo mal lá atrás O matinho que ela fez Gente, eu tô muito apaixonada Esse é o primeiro bolo Que eu, tipo assim, que eu acho bonito de verdade Não bonito de verdade Que eu achei mais elaborizado Porque olha isso aqui, gente Tá perfeito Tá tudo lindo Mesmo é sara, ó Tá ali, Sofia, cinco meses, ó Tá tudo lindo, 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 ó Mandou esse especializado aqui também Que tá aqui Ó, tá vendo? E os docinhos, gente, que eu tô apaixonada Sobrou esses docinhos aqui E eu vou experimentar esse rosa Pra vocês aqui verem como é que eles é bons Deixa eu ver aqui, gente Nossa É muito bom Muito bom Gente, o recheio É de maracujá E vocês não sabem a combinação que deu isso Ficou muito bom Nossa, eu amei Nossa, gente, que delícia Muitos gostosos esses docinhos Pra quem não gosta daquele doce, doce, doce Eu recomendo Porque a casca dele é de doce E o recheio é de Como é que é? É de maracujá E dá aquela mistura de chocolate com maracujá Nossa, de arrebentar, gente Não tem como enjoar de doce assim Não tem como Pelo menos eu não Nossa Muito bom Amei Tá de parabéns Não, de verdade Até minha mãe achou gostoso Agora esse aqui, gente, ó Deixa eu até sentar aqui Ele é de duas cores Deixa eu ver Tem gosto de morango E eu não gosto de morango Muita gente fala Eu gosto da fruta de morango Mas de morango eu não gosto Mas Esse lado aqui de docinho Com uma combinação muito boa de morango também, viu? Só não gostei Tanto igual de maracujá Nossa, ficou muito bom aquele Mas esse aqui também é bom Bom, né, gente? Agora eu vou chamar os povos lá em cima Pra... Ah! Tem que arrumar a Sofia ainda, né? Eu tô esquecendo a minha princesa aqui Vou dar banho dela rapidão Bom, gente Agora eu vou mostrar pra vocês, né? Fazer a divulgação aqui, né? Porque, gente Olha como é que essa mesa ficou linda Vale a pena comprar, né? Se imagina se vender esse kit todo Porque ficou muito lindo, gente Bom Esses docinhos aqui, né? Eu experimento pra vocês São maravilhosos Vale super a pena, tá? Eu recomendo muito E tem esses personalizados aqui também, gente Que eles estão lindos Um mais lindo que o outro Com esses lacinhos Eu amei tudo Os personalizados são muito bonitinhos Só deu bem trabalho, né, gente? Mas É... Aqui, ó Aqui também, ó Tá vendo? Ai, que lindo E tem esse bolo, né, gente? Que eu falei até lá no Instagram Que eu achei, gente Uma elaboração Muito linda De colocar esse caminhozinho aqui De paçoca até a casa E as chapéus Passam de um lado E o lobo de um outro Sabe? Como se ele fosse pegar ela depois, gente? Eu achei muito lindo esse bolo Esse bolo, gente Eu achei o bolo Que bolo lindo Tô muito apaixonada pelo trabalho dela, tá? Vão lá e já sim Com todos os nossos parceiros aí Que ajudou Com o mesmo A série da Sofia Tem ali também, ó Do personalizado, Sofia Vale super a pena, tá, gente? Eu espero que vocês tenham a loja Pra ajudar Pra isso Fechar aqui mais vezes Com a gente, né, gente? E olha Eu achei linda essa mesa Desse mesversário, ó Lindo, lindo, lindo Tô apaixonada Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Viva Sofia Viva Sofia Bora comer Vou comer Vou comer Eu também vou pegar um aqui, ó Vou comer Bom, gente Então foi esse Mesversário da Sofia, né? Espero que vocês tenham gostado Eu não voltei pra falar pra vocês O bolo tava tão gostoso, gente Que não sobrou nada dele O bolo é maravilhoso Os docinhos tavam uma delícia, tá? Mas enfim, gente A Sofia tá aqui mamando, ó E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal E até o próximo vídeo, gente Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo